Olá, está começando aqui pela TVL de Blumenau, resumo da semana, as principais notícias da Câmara de Vereadores, você confere a partir de agora. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Além dos condutores apresentarem comprovante de residência aqui da cidade. O projeto de lei passa agora pelas comissões permanentes da Câmara. A escola recebe melhorias após a aprovação de lei aqui no Parlamento. A escola Pastor Fallhaber, que atende 200 alunos, foi a primeira a receber os benefícios do programa Empresa Amiga da Escola. A lei que cria esse programa foi sancionada em junho deste ano e é de autoria do vereador Ricardo Alba. O objetivo é proporcionar embasamento legal para que as empresas privadas investam, por meio de doações, em obras de reforma e manutenção nas unidades educacionais do município. E tudo isso aconteceu no último final de semana. A gente recebe como presente, né? Primeira coisa é um presente para a escola e é um presente para a comunidade, né? Porque a escola é da comunidade. Eu acredito muito no voluntariado, né? Acho que hoje cada um tem que fazer um pouco, né? Aquela fala de tudo é o governo, acho que não cabe mais nos dias atuais, né? E se cada um fizer um pouquinho, com certeza nós vamos ter diferença no nosso país, né? E a gente só tem a agradecer, né? Agradecer ao vereador Ricardo Alba, que foi projeto, a gente sabe que é dele, né? E ele, felicidade nossa, pensou na nossa escola, né? Os profissionais de empresas da região, pais, funcionários, professores e até alunos participaram voluntariamente da ação de limpeza e pintura da escola. E todos enfatizaram a importância do voluntariado. Isso é muito maravilhoso, essa parceria que está acontecendo, é um projeto do vereador Ricardo Alba, né? Ele nos chamou, eu tenho uma empresa de pintura, júria de pinturas, eu tenho um amigo que tem outra empresa de pinturas, que é a Pontuale Pinturas. A gente se reuniu com o vereador, viemos até a escola para verificar toda a situação do que estava acontecendo e a gente abraçou essa causa. Estamos abraçando esse projeto com o nosso vereador aí, que hoje eu não tenho nenhum filho nesta escola, mas não quer dizer que em outra escola, outra empresa abrace a oportunidade de fazer o bem para alguma criança, né? Na escola do teu filho, alguém pode abraçar essa causa? Claro, com certeza, né? Assim vai ter a chance para todo mundo, né? Fazer o bem. Arruma daqui, limpa dali, pinta para cá, pinta para lá. Assim foi o dia de interação dos voluntários, que com toda a atenção, dedicaram esse tempo para deixar mais conforto aos estudantes. Dona Maria, junto com seu filho, Fábio, não mediram esforços para ajudar. Eliane, que também é mãe de aluno, foi ex-aluna e hoje é membro da APP da escola, também estava fazendo sua parte. Kailaine, do sexto ano e com 12 anos de idade, também estava dando seu exemplo. Eu queria agradecer a comunidade, porque a nossa escola vai ser tipo um molde para as outras escolas. E eu quero agradecer as pessoas que vieram ajudar, a diretora. A ação, que é assim, se dedicar, ajudar, né? Seria, esse nosso mundo estaria muito melhor. Porque sem ajuda, nós nunca conseguimos nada. Nós sempre temos que pedir ajuda para alguém, ou um indicar, ah, pede para aquele, fala para o que. A gente tem uma ajuda, porque senão a gente não consegue sozinho. Todo mundo trabalhando junto, o trabalho fica bem melhor. Bem melhor, com certeza. Esse projeto para nós, hoje, veio de grande valia e de interesse de toda a comunidade. Nós estamos, assim, com uma expectativa bem grande, entusiasmado, que a gente vai ter a nossa escola novamente reformada. Isso não é só bom para a comunidade, mas interesse para as crianças, de chegar aqui e ver que a escola está bonita para eles. Seu Leonir Alba, que é pai do vereador, já trabalhou na área de educação como professor e diretor. E fez questão de acompanhar esse momento especial e enfatizar a importância de um ambiente limpo e confortável para estudar. Ganham, sobretudo, as crianças uma educação de qualidade e nós precisamos ver a coisa, assim, cada vez mais linda e acolhedora. Se nós propiciarmos um ambiente acolhedor às crianças, o processo vai acontecer. É fundamental. O vereador Alba acompanhou os trabalhos e destacou a satisfação da lei ser colocada em prática. O que me deixa mais feliz é a nossa lei, empresa amiga da escola, sendo colocada na prática aqui por voluntários. Os voluntários voluntários de empresa de pintura, pontual e pinturas, deixo enfatizar para reforçar o trabalho que essa empresa vem fazendo. A Construcolor, que doou o material aqui. E os voluntários, a comunidade envolvida, pais, professores, diretores, todos envolvidos aqui na limpeza e na pintura da escola Pastor Faulhaber. Isso é possível graças ao nosso envolvimento. Nós fizemos o link, através da lei, empresa amiga da escola, que vem dando resultado, vem saindo do papel. Nós colocamos a lei no papel e estamos tirando ela do papel e realizando ela na prática. Isso me deixa muito feliz. Presa Gráfica recebe homenagem da Câmara pelos 25 anos de atividades. A empresa é a Grafimax Indústria Gráfica Limitada, localizada no bairro Fortaleza. Ela é especializada em impressão de encartes, rótulos e folders. A empresa possui equipamentos com tecnologia de ponta, atualizada e comprometida com o mercado. A Grafimax possui hoje 34 funcionários e foi reconhecida pela Câmara de Blumenau com uma moção, pelos 25 anos de trabalho. A proposição atendeu o requerimento do vereador Ailton de Souza, o Ito. Nós iniciamos as atividades na minha residência, depois passamos para a rua Pará, num prédio próprio, mas foi com tipografia que hoje é um trabalho que quase não se pratica mais, fazendo blocos de nota, cartões de visita. E aos poucos a gente foi evoluindo. E em 2000 nós viemos para essa sede que estamos aqui hoje com equipamentos totalmente novos e renovados. Então é bastante trabalhoso e com muita dedicação para chegar nos 25 anos. Acompanharam a entrega da moção o funcionário mais novo e o mais antigo em atividade na empresa. O vereador Ito falou da importância da Grafimax para Blumenau. É um merecimento, 25 anos hoje em Blumenau, em qualquer região do estado, é uma empresa com suporte de manter quase 40 colaboradores, se mantendo no mercado e produzindo e crescendo cada vez mais, demonstra uma grande administração. Acho que merecido 25 anos, 25 anos sólido. Eu tive o prazer de ir lá atrás, conhecer o início, o início da próxima rua Pará. Então eu hoje fiz essa homenagem, uma homenagem merecida. Merecida me gratifica muito para fazer homenagem a uma empresa onde a família praticamente administra a empresa. Isso é importante hoje no nosso mercado, mercado brunaense, mercado estadual. E merecida, me ter uma homenagem. Para mim foi um prazer eu vim aqui hoje entregar essa moção de 25 anos. Após receber a moção, o diretor da empresa agradeceu. É sinal da sociedade, do poder legislativo aí que realmente a empresa, ela gera algum emprego e realmente está contribuindo para a sociedade aí. Ficamos muito gratos por isso. Logo após a homenagem, o vereador fez questão de conhecer todos os setores da empresa. Veja como foi o trabalho das comissões permanentes nessa semana aqui na Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião realizada na tarde desta terça-feira, 23 propostas de lei. Oito delas foram apresentadas ao projeto de autoria do Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos do Município. A CCJ deu parecer favorável a três projetos e a nove emendas. Três projetos e uma emenda receberam parecer contrário. O presidente da comissão, vereador Iens Mantal, comentou sobre o projeto da horta comunitária. Entendo que das participações minhas, junto com os conselhos de saúde, entenderam inclusive alguns profissionais da saúde que nós possamos aproveitar. alguns terrenos que estão próximos a esses SFs, onde lá possa ter também a produção de chás e também de algumas recomendações médicas, que lá mesmo a comunidade possa fazer essa plantação desses chás e possamos falar aqui recomendações de não só remediar, mas sim prevenir essas pessoas a também se cuidar com essas recomendações médicas. Então, eu entrei com esse pedido e aqui foi aceito e agora estou pedindo para que as outras comissões possam também ter o mesmo entendimento, para que nós possamos avaliar. O Plano Plurianual de Investimentos do Município foi destaque na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Sete emendas ao PPA também foram analisadas pelos vereadores, membros da comissão. Passou agora na nossa Comissão de Finanças, o PPA, que é o Plano Plurianual, onde ele fala o investimento do município para os próximos quatro anos. Houveram várias emendas, principalmente do tocante à pavimentação e manutenção das nossas ruas. Vários vereadores fizeram emendas e com isso a gente conseguiu aprovar a destinação dos recursos do município para os próximos quatro anos. Agora vai entrar em seguida a LOA, onde a gente também vai destinar para mais algumas ruas, não só para a pavimentação, mas também na área da saúde, área da educação, enfim. A Câmara está trabalhando em sintonia com o Executivo para melhor poder atender a nossa comunidade de Blumenau. Outra proposta que mereceu a atenção dos vereadores foi o projeto de lei de autoria do Executivo que institui a obrigatoriedade do uso do título de Capital Brasileira da Cerveja nos papéis públicos e material de propaganda promocional e de caráter publicitário. Acabamos de votar aqui na Comissão de Finanças e a partir disso vai a plenário com relação à obrigatoriedade de que nos papéis públicos a partir da aprovação da lei seja obrigatório colocar o título de Capital Brasileira da Cerveja, um título merecido à nossa cidade de Blumenau, que realmente venha a engrandecer por toda a cultura germânica e em função da cerveja aqui na cidade. É hora de conferir os destaques da sessão ordinária. A sessão ordinária desta terça-feira teve na tribuna livre os delegados Egílio Ferrari e Rodrigo Marquete que falaram sobre a atuação da Polícia Civil em Blumenau. Outro destaque foi a Semana Nacional do Trânsito, onde o diretor do CETERB, Felipe Bueno, e o membro titular da Junta Administrativa de Recurso de Infração, Emerson Luiz de Andrade, comentaram sobre o tema. Já na fala dos vereadores durante o grande expediente, vários assuntos foram abordados. Zeca Bombeiro convidou a comunidade para participar da audiência pública nesta quarta-feira à noite na Escola Paulina Wagner sobre a municipalização da rodovia Werner Duve. Na parte onde ela pertence ao município de Blumenau, os moradores, os empresários, os lojistas, as pessoas que moram às margens da rodovia Werner Duve, eles querem que essa rua seja municipalizada, igual hoje é no perímetro urbano de Pomerode. Lá quem cuida é o município. Tanto é que o município faz lombada, faz faixa de pedestre elevada, o município cuida da sinalização, e o município, por sua vez, ele faz a modificação da rodovia quando for preciso, como hoje, inclusive nesse mesmo ano, fizeram na frente daquilo, mudaram lá o asfalto na frente daquilo. Para quem passa lá pode visualizar. O vereador Adriano Pereira comentou sobre as obras e investimentos feitos na região da Velha Grande. Destacamos com muita alegria e satisfação a inauguração da pavimentação da Rua Franz Miller, do CAIC até o início da rua Emil Vemut, a entrega também da nova ponte da Emil Vemut, duas reivindicações que vimos fazendo desde o início do nosso primeiro mandato aqui, desde 2013, nesta casa, e é anterior a isso, ainda como líder comunitário, presidente da Associação de Moradores. Então, a gente mencionou essas questões. Também demos um parecer do andamento de outras obras importantes, como a retomada das obras da Rua Oswaldo Arno Lenz, uma transversal da Rua Divinópolis, que conta com a emenda parlamentar do nosso deputado. Da mesma forma, o andamento das obras da Rua Victor Hidger, uma transversal da Rua Governador Jorge Lacerda, que também conta com o apoio de emenda parlamentar do nosso parlamentar. Os jogos da primavera e a questão da telefonia móvel foram assuntos na fala do vereador Alexandre Caminha. Já o presidente da Câmara, vereador Marcos da Rosa, destacou o projeto de balizamento do aeroporto Quero Quero. Recebi, inclusive, de um amigo, de um empresário da cidade, o Andrei Tomasi, uma foto do que está acontecendo agora lá no aeroclube, no aeroporto, porque estão fazendo a medição, finalizando o projeto do balizamento. O que é isso? É a possibilidade, o que é o balizamento, para a população entender? É uma iluminação, porque hoje, da forma que nós temos o nosso aeroporto, não é possível as aeronaves, nem mesmo o arcanjo, o helicóptero do bombeiros, pousar durante a noite. E com esse balizamento, nós vamos ter condições de receber todas as aeronaves do corpo de bombeiros, recebê-las à noite, que nós somos referências aqui, especialmente o Hospital Santa Isabel, em transplante de órgãos. E isso vai nos possibilitar salvar mais vidas aqui em nossa cidade. Falei do 44º Jogos da Primavera, onde participei no dia de hoje, inclusive com meu filho, como sendo uma atleta, como primeira vez, recebendo medalhas, esteve presente, participando, ver como é importante isso para a comunidade. Outra temática que também falei é a questão da telefonia, no que diz respeito à situação que a gente vem vivenciando da ausência de sinal na cidade de Blumenau. Nós vamos trazer para a Casa Legislativa na próxima semana o projeto de lei que altera o plano de zoneamento do solo e de edificações para que a gente possa, enfim, ter melhoria na qualidade de sinal. E aí fiz o apelo ao líder do governo para que eu encaminhasse isso em regime de urgência urgentíssimo. Nas votações, os vereadores rejeitaram uma emenda ao projeto de lei de autoria do Executivo, que trata do plano plurianual de investimentos do município. E aprovaram em primeiro turno a emenda de autoria do vereadorito, que acrescenta valores ao programa Novos Talentos no esporte da Fundação de Desportos. Mais emendas do PPA devem ser votadas na sessão desta quinta-feira. A Comissão Especial da Câmara, que discute a região metropolitana de Blumenau, se reuniu esta semana e fez os últimos encaminhamentos antes da audiência pública que vai debater o tema. O evento vai ser aqui na Câmara na próxima quinta-feira, às sete horas da noite. O requerimento é de autoria do presidente desta comissão, o vereador Ricardo Alba. O superintendente da região metropolitana de Florianópolis, Cássio Taniguchi, deve ser convidado para esta audiência pública aqui em Blumenau. Resumo da semana, volta já depois do intervalo com mais informações. Até daqui a pouco. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação. Das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta. Os vereadores mirins fizeram nesta semana uma visita aos espaços do Centro Histórico de Blumenau. A atividade foi coordenada pela Escola do Legislativo. Uma das visitas dos pequenos parlamentares foi na Biblioteca Pública Municipal e no Arquivo Histórico, dirigido pela historiadora Sueli Petri. A gente lembra que nesta segunda-feira, dia 25, 9 da manhã, os vereadores mirins se reúnem para mais uma sessão ordinária. A reunião, então, confirmando, nesta segunda, no plenário da Câmara, tem transmissão ao vivo aqui da TV Legislativa. Inaugurada a nova ponte da rua M. Uvemo, no bairro Velha Grande. Vamos acompanhar. Mais de mil metros de pavimentação da rua Franz Miller e uma nova ponte de concreto foram entregues ao bairro Velha Grande. A conclusão das obras foi marcada pela presença de moradores e autoridades. É uma alegria muito grande, neste mês do aniversário da cidade, poder entregar duas obras tão relevantes aqui para o bairro Velha Grande, que é a pavimentação, o asfalto na rua Franz Miller, tão reivindicado há tanto tempo, há tantos anos. E também a nova ponte da M. Uvemo, que era um pontilhão de madeira, trazia muita insegurança para toda a comunidade. E agora a nova ponte, dois carros conseguem passar ao mesmo tempo? Antes não, além da questão da segurança, que é o primordial, é o mais importante. Então, investimento relevante aqui na Velha Grande, duas reivindicações muito antigas que agora se tornam reais e concretas, que é de fato o asfaltamento da Franz Miller e a entrega da ponte da M. Uvemo. Mais conforto, sem poeira e sem lama para a comunidade. É o fim da história de poeira e lama. É mais conforto, mais segurança, mais qualidade de vida para essa comunidade que merece. As melhorias na rua Franz Miller foram realizadas na extensão entre as ruas Firmina Gonçalves da Silva e Emil Velmut, e contemplaram mais de 1,3 milhão em recursos financiados pela Prefeitura junto ao Badesque. Junto ao novo pavimento, já na rua Emil Velmut, foi inaugurada a nova ponte de concreto da região nomeada Helmut dos Santos, sob investimento na ordem de 680 mil, também financiados pelo Badesque. O fim da lama é o fim da poeira. É segurança para as crianças passarem por essas calçadas, sem dividir a pista de rolamento, sem concorrer com os veículos. Portanto, eu quero aqui hoje, em nome da Câmara de Vereadores, em nome da população local, que tanto reivindicou através dos diversos vereadores, dos 15 vereadores da Câmara Municipal. Quero parabenizar a comunidade e quero também agradecer ao prefeito municipal. E somando a obra da Franz Miller e da ponte, nós temos investimento de mais de 2 milhões de reais, é um quilômetro de pavimentação, drenagem, asfalto e mais a ponte, vocês podem ver nas imagens, né? Então, investimento e com a coordenação do CINFRA, o governo Napoleão entregando mais uma obra tão reivindicada, nós conversávamos ainda há pouco com os moradores, uma obra de mais de 30 anos de solicitação, é uma obra importante. Essas reivindicações foram também uma conquista da comunidade, junto com o vereador Adriano Pereira. Só tenho que agradecer a todos aqueles que nunca deixaram de acreditar que com muita luta, foram reuniões, manifestações, protestos, cobranças na tribuna da Câmara de Vereadores, audiências com o prefeito, diversos encaminhamentos, mas valeu a pena. A luta não foi em vão e a prova disso está aí, uma conquista realizada, um bom trecho aqui agora, que deu adeus para a poeira, para a lama, para os buracos, com calçada, sinalizado. A nova ponte aqui tinha uma ponte de madeira, que realmente era um caos, uma ponte de madeira, inclusive é corredor de ônibus, então é mais segurança. Enfim, é realmente dia de comemorar. O vereador Adriano, que ele vem de grande tempo lutando para que isso aqui acontecesse, não só aqui, como em outras ruas da sua região. Então, hoje, a alegria da comunidade, ela tem que também ser passada para toda a comunidade de Blumenau e também para o nosso parlamentar, que vem atuando lá na Câmara. Nós temos que ter essa cumplicidade e poder falar tranquilamente do trabalho de um parlamentar para o outro. Hoje veio uma obra tão bonita dessa, construída aqui, e que deu continuidade à luta que eu vinha encampando também na época quando era vereador. O vereador Adriano merece, pela luta que ele fez junto com esses moradores, para conquistar, para podermos hoje aqui, alegres, festejar com esses moradores. Quero agradecer todo esse pessoal que estava envolvido nessa obra e toda essa comunidade que acreditou no nosso trabalho como presidente da Associação de Bairro. O representante da Associação de Moradores também ressaltou a importância das obras para o conforto de todos. Muito importante para o desenvolvimento da nossa comunidade, a qualidade de vida que melhorou, a autoestima das pessoas aqui. Essa rua de barro, lama e poeira aí não é fácil para as pessoas. É uma luta de muitos e muitos anos. O vereador Adriano Pereira sempre esteve à frente dessa luta, sempre carregou essa bandeira aí. A gente quer agradecer a todos, também queremos agradecer ao prefeito, né? Sem ele, sem a vontade política dele também isso não seria possível. E segue até a próxima sexta-feira, dia 29, a disputa dos Jogos Estudantis da Primavera. A TVL acompanhou a abertura do evento no início dessa semana. A cerimônia realizada na tarde desta segunda-feira, no ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, abriu oficialmente o principal evento do esporte estudantil da cidade. Aqui em Blumenau, nós mantendo e ampliando investimentos na cultura, no esporte, por entender que isso é desenvolvimento humano. E o esporte também é escola de caráter, de civismo, de cidadania. O esporte alavanca o desenvolvimento humano por completo. E os Jogos Estudantis da Primavera, além do celeiro de talentos, que são incentivo da cidadania, da promoção da saúde, da vida saudável, através do esporte. A ginasta Ana Carolina Sandrine Souza, campeã dos Jogos Escolares de Santa Catarina e campeã sul-americana de ginástica rítmica, fez o juramento do atleta. É uma responsabilidade bem grande, né? Porque eu comecei o juramento, eu pedi para todos os atletas jurarem o que irão fazer no Jogo da Primavera. Isso é muito importante para mim e para todos que sabem da minha carreira do esporte. Quem carregou a tocha para o acendimento simbólico da Pira Olímpica foi a professora Beatriz Maria Zip, coordenadora das últimas edições dos Jogos. Jogo para ver a minha vida, sempre foi como atleta, como estudante de educação física, como professora e como coordenadora geral há tantos anos. Eu não tenho palavras para agradecer essa homenagem que eu recebi. Inesperada, eu realmente não sabia. É um agradecimento todo especial a essa equipe que está organizando os Jogos esse ano, que eu estou fora, né? Mas com excelência eles organizam também, sem dúvida nenhuma. Estamos todos professores de educação física que, unidos, nós fazemos com que esses Jogos se fortaleçam a cada dia. O presidente da FMD, Gídio Becauser, relembrou talentos revelados ao longo de 43 edições. Os vereadores Silvio Simerman, o professor Gilson, Alexandre Matias e Enz Mantal destacaram a importância do evento e até a experiência de ter sido atleta. E aqui se formam grandes atletas. Nós temos hoje referência internacional. Tiago, os píteros é uma delas. E com certeza, tenho aqui certeza de que outros virão. Já tive a oportunidade de ser atleta, de ter jogado na modalidade de voleibol, os Jogos da Pimavera aqui na nossa cidade. Realmente, fiquei muito emocionado com a abertura de mais uma edição aqui desses Jogos aqui em Blumenau. Realmente, o Jogos da Pimavera de Blumenau é um celeiro de atletas para nível nacional e, por que não, mundial. É um momento marcante para essas crianças que vão realmente fazer amizades, enfim, vão desenvolver o seu espírito esportivo. Isso é fantástico. Fica para o desenvolvimento, fica para a vida deles. Eu tive a oportunidade também, enquanto criança, participar desses Jogos. Isso constrói o caráter, constrói cidadania, valores e contribui muito para o desenvolvimento humano do cidadão blumenauense. As disputas dos Jogos iniciaram na manhã de hoje no Complexo Esportivo do SESI e seguem até sexta-feira, dia 29. São 8 mil alunos atletas, representantes de 71 escolas em 16 modalidades. Vamos estar respirando esporte estudantil nos próximos 12 dias, a partir de hoje, pela manhã, até na próxima sexta-feira, dia 29. Quem quiser ver esporte estudantil de qualidade é aqui no SESI. Agora vamos ver a reportagem dos Jogos, as disputas dos Jogos da Primavera integram esporte e educação. Assista. O Complexo Esportivo do SESI, na rua Itajaí, está sendo o palco dos Jogos Estudantis da Primavera. São aproximadamente 8 mil alunos atletas, de 6 a 17 anos, representantes de 71 escolas da rede municipal, estadual e particular de ensino. No total, são 16 modalidades, nas categorias pré-mirim, mirim, infantil e juvenil. Esse aqui é o maior evento de esporto escolar do Brasil. É um privilégio ter passado por todos esses anos, ou como professor, com os meus alunos, ou como coordenador de basquete, apitando jogos, enfim, em várias funções aqui, com coordenador de colégio. Eu fico muito contente de ver o quanto é oportunizado a esses alunos uma experiência para aprender a modalidade esportiva, aprender a tomar gosto pelo esporte. Isso é o mais importante. Nos primeiros dias, foram realizadas provas na natação, ginástica, disputas de xadrez, tênis de mesa, futsal e vôlei de praia. Legal, né? Poder participar e ajudar o colégio, ainda mais conseguir trazer o troféu para a escola, que todo mundo fica comentando. E é uma experiência para todo mundo que quiser participar. É legal vir jogar aqui pela escola. Foi bem legal. A gente sempre fica muito nervoso antes de entrar, mas eu acho que depois que a gente está na água, é o que a gente já treinou para estar aqui. Acho que é isso. Foi emocionante. É o terceiro ano que eu participo, né? Então, quatro vitórias e estamos aí. As primeiras medalhas dos Jogos da Primavera foram entregues aos melhores do xadrez, ginástica e os vencedores das provas de natação. Estava muito difícil e eu disputei com um juvenil, um de juvenil, que tem mirim, juvenil e só. Daí eu disputei com o juvenil e fiquei em segundo lugar. Para mim, essa medalha significa muito e para mim a prova foi boa e difícil. Vai continuar competindo aqui? Sim. Foi muito legal, eu gostei bastante e essa medalha significa muito para mim. Mostra para nós essa medalha, vai. É a primeira? É, não. Eu já tenho cinco medalhas e essa é a sexta. A presença dos pais é praticamente certa na maioria das competições, especialmente nas categorias mirim e pré-mirim. Torcida é que não falta nas provas e disputas dos jogos. Como é que é seu nome? Andressa. Andressa, seu pai está trouxendo legal para você? Está. Verdade? Sim, bastante. Estamos orgulhosos dela. Já competiu uma vez, vai competir mais uma. E o que importa é competir, né? Ganha ou perca. Eu competi ontem de ginástica. E hoje? Natação. Isso é bom que, por decorrer do tempo, eles vão ficar menos ociosos, ocupar melhor o tempo, sem muito celular, né? Que hoje a criança só quer celular assim, eles estão praticando esporte, desenvolvendo melhor o corpo. Quem sabe um dia vai para as Olimpíadas, né? A gente torce e faz esforço para isso. Será? Sim. Educação através do esporte é o tema desta edição, a quadragésima quarta dos Jogos Estudantis da Primavera. Além das modalidades convencionais, os jogos oferecem oportunidades também para alunos atletas do Paradesporto. Muito bom, bem interessante também. Ficou animada? Sim. Muito legal, muito emocionante e o Paradesporto tem feito muito bem para ela, sim. Ajudou muito no desenvolvimento motor dela, participar da natação. E essa integração também é interessante, né? Muito, muito. A inclusão, o trabalho de inclusão que o Paradesporto faz é muito legal. O vereador Zeca Bombeiro acompanhou a disputa dos Jogos e destacou a importância do evento estudantil, que já revelou uma série de atletas para o Brasil e para o mundo, além de promover a interação entre os alunos. Estes Jogos Estudantis da Primavera, como iniciação esportiva, nada melhor para nós vermos os atletas que se destacam, os atletas de ponta e os atletas que realmente podem surtir efeito no cenário estadual, municipal, estadual e nacional. E você fez muito bem. Daqui já saiu vários, foram celeiros de vários atletas, como o Galdino, como o Assis Zimmerman. E por aí afora, inúmeros atletas que tivemos em Blumenau. E digo também que, na verdade, isso além de integrar as escolas esportivamente, também cria-se aquela garra de querer vencer, aquela garra de ganhar, aquele jogo de querer vencer e de chegar na vitória. E todas as escolas, pelo que eu vi aqui, pude acompanhar, estão empenhadas sim em alcançar resultados e fazer com que seus atletas também se sobressaiam na competição. Câmara cedia evento de projeto desenvolvido nas escolas sobre segurança pública. O plenário da Câmara recebeu, na noite da última terça-feira, solenidade de diplomação e noite de oratória. Foi a última etapa do projeto Comunidade em Ação, Cartilha Educativa sobre Segurança Pública. Participaram dos cursos cerca de 20 alunos de 8 a 11 anos de cada escola que foram indicados pelas instituições de ensino da cidade. São oito escolas atualmente conosco e essa programação de hoje, ela termina um ciclo de programação que foi realizado. Desde palestras realizadas com os policiais militares, também a elaboração de textos e depoimentos dos alunos. Noite de oratória e diplomação dos alunos destaques e entrega de medalhas aos parceiros do projeto foi realizada pela Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança de Blumenau, a Aconsegue Blue, em parceria com a Escola do Legislativo Fritz Miller. E o projeto Comunidade em Ação, Cartilha Educativa sobre Segurança Pública, também tem parceria com a Polícia Militar, que traz mais desenvolvimento e esperteza para as crianças. A gente está aqui no momento finalizando essa campanha e foi bastante interessante porque realmente trabalhar com prevenção com o público infantil é melhorar a nossa sociedade, é pensar no futuro efetivamente. Dentro do projeto, a Cartilha de Segurança Pública do Vovô Chopão ajudou muito a envolver e esclarecer de forma lúdica os tópicos de segurança, de cuidados que crianças e adultos devem ter no dia a dia. A gente sempre diz que as nossas cartilhas é para fazer com que a criança de hoje, o adulto de amanhã, cresça com uma outra visão. E a segurança, principalmente a segurança pública, é muito importante porque a criança, normalmente, quando sai à rua, ela está exposta aos problemas da cidade, seja no trânsito, seja de assaltantes, seja de pedófilos, qualquer coisa. Então, nós elaboramos essa cartilha para mostrar para a criança um pouquinho dos cuidados que ela deve ter quando ela sai da escola, quando ela vai ao mercado, quando sai com a mãe, né, tipo assim. Atualmente, com segurança. Então, nós elaboramos essa cartilha, tivemos aí a participação da Salete Esbardellate, que fez todo esse trabalho maravilhoso nas escolas, fez o lançamento na Câmara de Vereadores, e fez trabalhos junto às escolas municipais. O presidente da Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança de Blumenau e o professor de oratória, parceiro do projeto, ressaltaram a importância de ensinar prevenção e segurança, além da oratória para os pequenos. A oratória é importante para eles porque hoje ainda nós temos muitas pessoas que chegam, por exemplo, numa faculdade na hora de apresentar o seu TCC e ficam nervosos, não conseguem apresentar. E esse já é um bom caminho para que no futuro essas crianças também, na questão de universidade, eles possam estar desenvolvendo melhor a questão da oratória. E, evidentemente, também a questão do tema segurança, que já fica incutido na cabeça da criança, que ela também faz parte do processo. Eles são muito mais despojados, muito mais soltos do que muitos adultos. Já passaram pelos meus cursos, em torno de 17 anos de trabalho, uma média de mil pessoas por ano. Então, eu já trabalhei com aproximadamente 17, 18 mil pessoas. E eu sempre digo que a criança é só mais uma linguagem cuidadosa com o que diz respeito a siglas, com o que diz respeito ao nível de conhecimento delas. Mas que não há trabalho nenhum porque elas se soltam, elas se liberam, elas são despojadas, elas são responsáveis e comprometidas. O vereador Becker acompanhou a sessão solene de diplomação e oratória e parabenizou crianças e também a organização do evento. Eu quero dar os parabéns a todas essas crianças que se empenharam no curso de oratória. E, em especial, também dar os parabéns aos professores. Os professores que transmitem a sua aula, o seu carinho, a transparência da criança com o aluno, fazendo com que a criança se solte nas oratórias, ela conviva com o povo, ela não tenha medo de conversar na frente de alguém. Taxistas de Blumenau fazem campanha de doação de sangue. Vereador apoia a iniciativa. Um grupo de 15 taxistas estiveram no Emosc de Blumenau. A iniciativa partiu da cooperativa da categoria. O objetivo é fazer uma ação social e estimular a doação no município. Seu Mário é taxista há 31 anos e falou da importância deste ato. O sentimento da gente é de ter ajudando alguém que precise, tentando ver se alguém mais se manifeste e venha também, porque isso é muito bom, que o Emosc está sempre precisando. A gente sempre que pode venha, já sou doador há um bom tempo. E nessas campanhas eu sempre participo. E até seria bom se mais alguém se interessasse e viesse também, que isso é bom para a sociedade. Todo mundo precisa, quando precisa sempre tem que ter, quando não tem nenhum problema. Então, isso é para ver se incentiva o pessoal a vir também. Esta semana foi a vez dos taxistas. Mas na semana que vem, os profissionais do volante farão ainda mais. As corridas serão de graça para quem fizer a doação. No dia de hoje, serão os doadores os próprios taxistas. Nessa terça-feira e para a próxima terça-feira, dia 26, então será a campanha destinada a todos os usuários de Blumenau. E como é que vai funcionar na prática? A questão da doação do dia 26, os usuários de Blumenau que quiserem fazer a doação, eles solicitam um táxi na residência, no seu local, no seu endereço, pelo aplicativo UpTax, ele será levado ao Emosc, fará a doação e em seguida retornará à sua casa sem nenhum custo, sem nenhum ônus. Segundo o Emosc, esta ação dos taxistas é muito importante para aumentar o estoque de sangue em Blumenau. Uma ação que contribui com certeza com os doadores, que oportunizando a vinda até o Emoscente, para os que não têm condições, e também, consequentemente, com o estoque de sangue, que nos últimos dias nós recebemos uma boa quantidade de doadores, só que as solicitações continuaram e inclusive aumentaram. Então, por isso que acabou coincidindo em uma data importante para toda a comunidade, para, consequentemente, a gente manter um estoque adequado para as pessoas que estão precisando. O vereador Inês Mantal acompanhou a ação dos taxistas. O parlamentar falou sobre a importância desta iniciativa. Estamos acompanhando e, claro, que nessa época, principalmente onde o banco de sangue fica com um estoque menor, os motoristas de táxi da nossa cidade, a Cooper Taxi, está aí dando essa oportunidade para que todos aqueles que possam e gostariam de doar, também estão fazendo a sua parte, como motorista, e também trazendo aqui a comunidade para que eles possam também gratuitamente receber aqui toda a atenção por parte do Emosc. A Câmara analisa projeto de lei que obriga o uso do eslogan Blumenau, capital brasileira da cerveja, em todos os papéis públicos, emitidos pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo, além da Intendência da Vila Itopava e a Vila Germânica. Pela proposta, dentro de um ano, todos os materiais de propaganda promocional devem ter este novo eslogan. Se passar pelas comissões, o projeto de lei vai à votação no plenário da Câmara. Não saia daí, porque o Resumo da Semana volta já com as últimas desta edição. Até já! Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos aqui com o Resumo da Semana. A Câmara vai votar um projeto de lei que dá preferência às pessoas com mobilidade reduzida no embarque e desembarque de elevadores de uso coletivo. A proposta é de autoria do presidente aqui da Câmara, o vereador Marcos da Rosa. Seriam beneficiados, com esta preferência, pessoas com deficiência, gestantes, idosos e pessoas com criança de colo ou carrinho de bebê. O projeto já passou pelas comissões e aguarda agora a votação no plenário da Câmara. A audiência pública da Câmara, no bairro Badenfur, discute municipalização do trecho de Blumenau da rodovia Werner Duve. A Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública itinerante para debater a municipalização do trecho urbano da rodovia Werner Duve, a SC 421. O evento ocorreu na Escola Básica Municipal Paulina Wagner, no bairro Badenfur, com autoridades municipais e estaduais moradores da região e representantes da polícia militar. Com a rodovia passando para a rua, é possível ter mais agilidade nas melhorias da via, que poderão ficar sob responsabilidade da prefeitura. O que o município e a população precisam definir é a característica de uso dela, se ela vai ter a característica de uso de uma rua ou de uma rodovia. Atualmente a gente vê que o processo de urbanização dela transfere ela à condição de tráfego de uma rua. Então temos um comércio forte, pedestres andando pelo acostamento. Então é mais interessante que ela seja adequada e urbanizada do que ela tenha essas características de rodovia sendo utilizada indevidamente por pedestres e por moradores para o acesso às suas rodovias, às suas residências. Foi muito importante aqui, principalmente o esclarecimento do secretário Emerson, porque ele explicou aqui para a população que nós temos aqui, já pelas características dessa via, uma rua e não uma rodovia. Ela de direito é uma rodovia, mas na prática é uma rua. Então o que nós decidimos aqui em conjunto com os senhores vereadores? Nós vamos fazer um requerimento, buscar o maior número de assinatura dos nossos colegas parlamentares, conversar também com o prefeito municipal para encaminharmos um requerimento para o governo do Estado, pedindo que esta rodovia não seja mais uma rodovia, e sim uma rua. Isso se chama municipalização, ou seja, que ela pertence ao município, fique sob os cuidados do município. E aí nós podemos fazer faixas elevadas e trazer mais melhorias, iluminação aqui para essa região. O vereador Zeca Bombeiro foi o proponente da audiência. Ressaltou que propôs o debate pelo número expressivo de acidentes ocorridos na rodovia Werner Duv, e que esta via precisa de melhorias. E essa rua sendo municipalizada, que nem muito bem falou aqui, o secretário da SDR, o Emerson Tunis, citou muito bem e disse que realmente aí fica uma rua municipal, porque hoje é uma rodovia que liga o trevo de Pomerode, a BR-470, ao município de Pomerode. Mas se nós municipalizarmos essa rodovia, essa rodovia vai atender sim a demanda da comunidade, quem tem comércios à margem da rodovia, a todos que andam ao longo da rodovia. Foi importante o debate, quero aqui cumprimentar o vereador Zeca Bombeiro pela iniciativa da audiência e tal. Agora foram aqui colocados pontos negativos, pontos positivos, enfim. Acho que essa discussão segue adiante, foi excelente a troca de ideias, de opiniões, e tomar mais conhecimento com relação às vantagens e desvantagens, os benefícios ou não para toda essa região aqui, especialmente a rodovia Verne Duve e todas as adjacências. Então, nesse sentido, aquilo que for positivo para a comunidade, no entendimento da comunidade e que vierem benefícios da comunidade, vai ter o nosso apoio. Foi muito importante, a gente agradece o proponente, que é o vereador Zeca Bombeiro, que conseguiu trazer essa audiência e a gente conseguiu manifestar a vontade da comunidade. Essa vontade não é de hoje, é uma vontade que vem com o tempo causando problemas com o trânsito aqui na Verne Duve, e onde a gente foi conversar com os empresários e eles gostaram da ideia. E também a fala do secretário do estado foi muito boa, porque ele veio assomar para a municipalização dessa dita rua. Várias mudanças acontecem com a municipalização, por exemplo, as atribuições da polícia militar no local. A diferença hoje é de atribuições. A situação de fiscalização de trânsito, de barreiras policiais e por aí a fora, autuações de trânsito, ficam sob atribuição da polícia rodoviária estadual. Da mesma forma que nós, do 10º Batalhão, não atuamos com fiscalização de trânsito em rodovias federais, a exemplo, a BR-470, por uma questão de atribuição da polícia rodoviária federal. Com essa vinda da municipalização, nós teríamos também essa possibilidade de fazer fiscalização de trânsito, barreiras policiais, na via pública, sob a rodovia Verne Duve. Com a municipalização, nós da polícia militar e a guarda municipal, vamos ter uma fiscalização maior e a comunidade da Verne Duve, aqui do Baden-Furt, só vai ter a ganhar com essa municipalização. Na ocasião, também foi citada a necessidade de transformar o pelotão da Polícia Militar, localizado na região norte, em companhia e possibilitar, assim, o aumento do efetivo na localidade. Ganhando uma companhia no lugar do pelotão, vai aumentar o número de efetivo, aumenta o número de viaturas e estamos fazendo também o requerimento junto ao secretário Sérgio Gruba, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, para que venha mais efetivo no final do ano, agora em novembro, para Blumenau, com a formação dos novos alunos, dos novos soldados que estão agora em escola. E, com certeza, vindo mais soldados, vindo mais efetivo, conseguiremos, com certeza, abrir na região norte da cidade uma companhia para atender melhor a demanda, para fazer mais rondas e para poder termos mais viatura para atender as ocorrências, que são muitas na região norte. Banda Municipal de Blumenau recebe moção honrosa da Câmara. A entrega da moção foi feita essa semana pelos vereadores Jens Mantel e Silvio Zimmermann durante o ensaio da Banda Municipal na Fundação Cultural. Os parlamentares aprovaram uma moção de louvor pela passagem dos 55 anos da banda. Acredito que, na grande maioria, as pessoas não sabem o que eles fazem aqui na Fundação. E nós estamos aqui, humildemente, participando também, como é que é o dia a dia desses músicos que vêm aqui fazendo seus ensaios nas apresentações. Nós devemos aqui reconhecer, nós estamos aqui, em nome da nossa cidade, reconhecendo o trabalho que vem por onde passa, deixando as suas marcas e, com certeza, os nossos parabéns a todos os músicos que abrilhantam todos os eventos onde eles se apresentam. Eu fui presidente da Fundação Cultural no último governo e uma coisa é muito clara, muito latente. A sociedade de Blumenau reconhece o trabalho da Banda Municipal de Blumenau. Então, essa homenagem que nós fazemos, que a Câmara Municipal de Blumenau faz a banda, é o reconhecimento não só dos vereadores, mas de toda a sociedade de Blumenau pelo trabalho importante desenvolvido pela banda na construção da cultura da nossa cidade. A Banda Municipal de Blumenau foi fundada em 1962 e, segundo o maestro, é a única do Brasil com cinco formações. Banda de rua, big band, italiana, alemã e natalina. São 23 músicos, entre experientes e novatos. Cheguei a tocar outros instrumentos também, mas o trombone já me acompanha nesses 18 anos. É uma história muito bonita, a banda veio numa evolução e hoje apresenta um trabalho super moderno, super original também. Eu toco clarinete, só que daí aqui na banda eu comecei a tocar saxonora há mais ou menos uns sete meses. Eu espero aprender bastante coisa também e fazer bastantes amizades, mas mais aprender bastante coisa também. Quer ser músico profissional? Não, querer ser músico eu não quero, mas eu quero levar para a vida. Durante a homenagem da Câmara, o maestro comentou que a intenção é transformar a banda de Blumenau em uma referência nacional. A banda se prepara agora para se apresentar na Oktoberfest e depois no Natal. Geralmente três vezes por semana. Ultimamente nós estamos ensaiando todo dia para poder representar a nossa cidade da melhor maneira. Nesta que é uma festa que é a maior, a festa alemã do Brasil, então tem uma responsabilidade muito grande. Então nós estamos ensaiando direto. Então é sempre assim, é o nosso trabalho. Nós estamos fazendo agora a estática pele, mas nós estamos já preparando a banda Noel para uma dia de Natal. Isso é a resposta que o pessoal está gostando do nosso trabalho, que a população blumenauense valoriza o nosso trabalho. Isso é muito importante e nos incentiva a fazer um trabalho cada vez melhor. A comunidade acaba recebendo de volta esses recursos em forma de diversas apresentações e das diversas formações, tanto nas escolas, nos eventos da municipalidade, que o trabalho é apresentado para a comunidade. E como mesmo o maestro já ressaltou algumas vezes, é um trabalho de referência estadual. Muitas das prefeituras e muitos músicos vêm a Blumenau saber como é o trabalho da banda municipal, que nos seus mais de 55 anos de história, aí consegue se superar e mostrar que a cultura também se faz com boa música, como é o caso da banda municipal de Blumenau. A Câmara presta homenagem ao Grupo RIC pelos 30 anos de atividades. A Câmara de Vereadores de Blumenau realizou uma sessão solene em homenagem aos 30 anos da Rede Independência de Comunicação, o Grupo RIC, em Santa Catarina e Paraná. A homenagem foi solicitada pelo vereador e presidente Marcos da Rosa e aprovada por todos os parlamentares. É muito importante a Câmara Municipal não deixar passar em branco essa data comemorativa. Eu repito, são 30 anos de história, de contribuição com a nossa sociedade, uma empresa catarinense que está também aqui na cidade de Blumenau. E ela recebe hoje o reconhecimento, o carinho, a homenagem da cidade de Blumenau, do parlamento municipal e do povo blumenauense. Estavam presentes na ocasião autoridades municipais, estaduais, militares e grande parte dos colaboradores da RIC, em especial de Blumenau. Já no início da sessão foram exibidos vídeos sobre a história e o trabalho do Grupo RIC. Além dos vereadores e outras autoridades, diretores do grupo falaram na tribuna, todos parabenizando os profissionais que levam a informação com credibilidade para a população. Os apresentadores do grupo aqui em Blumenau, representando toda a equipe, ressaltaram a importância e satisfação deste reconhecimento pelo legislativo. Quando se reconhece o trabalho de uma emissão de televisão que tem um compromisso com a nossa gente, com a comunidade, através do representante do povo, que é efetivamente a Câmara de Vereadores, isso com certeza é o caminho correto. Tanto a Câmara, com os seus vereadores, como também a RIC TV Record, com a nossa equipe de jornalismo, equipe operacional, está aqui para servir a sociedade. E eu sempre digo, o papel de uma emissora de TV, como também do rádio, é servir a comunidade, é prestar o serviço à nossa gente. E este reconhecimento para nós, que somos colaboradores, funcionários da RIC TV Record Santa Catarina, é de muita valia. Então, a gente quer aqui agradecer realmente à Câmara de Vereadores, ao presidente, por esse reconhecimento, para todos os vereadores, nesse momento, em reconhecer o nosso trabalho. Nós, todos funcionários, colaboradores do grupo, temos muito orgulho de poder participar desse desenvolvimento, desse crescimento do grupo, estar presente em Blumenau há tanto tempo. Eu sou funcionária há oito anos do grupo e todos os dias a gente tenta fazer o melhor jornal, ter a melhor informação, a mais completa, fazer com que o povo que mora em Blumenau, tenha a sua informação, saiba o que está acontecendo ao seu redor. Então, esse é o nosso papel. É o papel de informar, deixar todo mundo informado e saber que na RIC TV Record, ele vai achar a informação que ele precisa. O grupo RIC, além de produzir notícias, contribui na economia e renda, gerando no estado de Santa Catarina cerca de 600 empregos. Só aqui em Blumenau são 44 pessoas trabalhando. E os desafios do dia a dia são superados pela união de todos em prol dos resultados na telinha. Nosso grande desafio é manter uma equipe grande, com uma estrutura grande, com duas horas de programação feita totalmente em Blumenau, gerando esse conteúdo tanto para a cidade e região, mas também para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Então, você fazer esse trabalho junto com essa equipe, esse é o maior desafio. Claro, você está também junto da tecnologia e nós hoje temos tecnologia de ponta, estamos com capacitados até para o 4K, que vem aí pela frente. E a RIC hoje fazer esse papel de envolvimento com a comunidade, esse é o maior desafio. Está cada vez mais presente, cada vez mais junto. Os parlamentares presentes, além de parabenizar, destacaram a importância do Grupo RIC para a população. Parabéns, 30 anos, contribuindo para o desenvolvimento social, contribuindo para o desenvolvimento econômico, não só aqui da região, do estado de Santa Catarina como um todo, educando e mantendo as pessoas informadas diariamente. Isso é o mais importante. A participação constante nas ações, nas demandas que temos na nossa cidade, até mesmo nas maiores dificuldades, está sempre presente, como também apresentando aí as suas propostas, junto aos jornais, fazendo as suas manifestações, cobrando do executivo, do legislativo, uma ação imediata para melhorar o dia a dia das pessoas. A RIC pensa nas pessoas, isso que é importante, valorizar o cidadão, não importa a posição social. Quero dar os parabéns ao Grupo RIC Record pelos seus 30 anos de aniversário, pelos 30 anos de trabalho. Trabalho honesto, com vontade, com sinceridade e divulgando o que está acontecendo na nossa cidade. Tanto o de bom como o de ruim, quero dar os parabéns a todos os repórteres, toda a equipe da RIC Record pelo belo trabalho que está fazendo. Parabéns, RIC Record, continue assim, meus parabéns. E agora você confere os destaques de mais uma sessão ordinária. No início dos trabalhos, Maurílio de Carvalho, representante do CVV, Centro de Valorização à Vida, ocupou a tribuna para falar do Setembro Amarelo, campanha voltada à prevenção ao suicídio. Nos pronunciamentos, o vereador Alexandre Matias destacou o início das obras para a construção da terceira pista de rolamento na Rua Bahia, Bairro Salto. Nós tivemos na Secretaria de Planejamento Urbano, juntamente do secretário Ivo Bachmann Jr., do diretor Julian Plaudes, e levamos a solicitação de uma implantação de uma terceira via na Rua Bahia, no trecho da Gaita Zering, até a inserção com a Rua Benjamim Constante, e no lado oposto da Ponte do Salto, até a inserção com a Rua Benjamim Constante, porque por ser usuário assíduo ali daquela rua, eu presenciei e presenciava que o trânsito acontecia principalmente, porque por ser só uma via, as pessoas quando queriam convergir ali à esquerda na Rua Bahia, acabava formando-se um trânsito muito grande. Então, levamos essa demanda ao secretário Ivo Bachmann, e ele prontamente atendeu, e essa semana, ontem, a gente teve a grata satisfação de as obras começarem ali na Rua Bahia. Marcelo Lanzarin chamou a atenção para as obras de mobilidade urbana, comentou sobre o binário da Rua República Argentina e levantou a questão da Ponte do Centro. Nós temos 16 milhões previstos para investimento no binário da Rua República Argentina, que com a falta da ponte, ali na Rua Rodolfo Fraguin com a Rua Chile, vai ficar incompleto. Então, eu entendo que é equivocada essa mudança, mas enfim, é uma decisão de gestão, o prefeito Napoleão tem essa prerrogativa, ele é o único hoje que poderia mudar qualquer condição com relação à construção da ponte. Eu entendo que se nós não temos recursos para fazer as duas, ou várias, como o Blumenau precisa, se nós temos condições apenas de fazer uma, eu entendo que nesse momento o ideal era que fosse a outra ponte para justamente justificar o investimento de R$ 16 milhões no binário da Rua República Argentina, que ao meu ver, infelizmente, na verdade, não vai funcionar adequadamente pela falta da conclusão da ponte. A ponte do centro também foi assunto, na fala do vereador Jovino Cardoso Neto. Infelizmente, uma insistência, uma temosia do atual governo em não fazer o projeto da ponte como estava, já elaborado, o recurso garantido de quase R$ 40 milhões. Fez um projeto que está sendo agora em discussão junto com a comunidade, a comunidade não aceita, houve a intervenção judicial cancelando o processo de licitação, e quem paga o preço é a comunidade. Mais uma vez, o governo falta diálogo com a nossa sociedade. Deve de ouvir a comunidade da Ponta Aguda, avaliar a atual situação, que não faz. Infelizmente, quer impor de goela abaixo todas as suas ações. Prova disso é uma temosia de não querer manter a ponte que estava com o projeto do prefeito, então, na época, João Paulo Cláudio Vim, fazendo uma nova proposta. Agora, nós não temos nenhuma e nem a outra. O líder do governo na Câmara, vereador Silvio Zimmermann, respondeu às críticas do vereador Jovino Cardoso Neto e parabenizou o governo Napoleão Bernardes pela realização de obras, como a pavimentação de vias públicas. A rua Johan Lafim e a Valdemar Farinhas, assim como a Herma Lang, receberam muitas melhorias. E, neste sábado, haverá a inauguração dessas melhorias. O prefeito vai apresentar a comunidade e eu fiz questão de convidar tanto as pessoas que moram lá, como também os vereadores, para que presenciem esse ato do Executivo Municipal. Com a entrega dessas ruas, são mais de 100 ruas já que sofreram melhorias em investimentos do Executivo Municipal, perfazendo, assim, 65 milhões de reais em investimentos em mobilidade na nossa cidade, justamente nesse momento em que o governo, o Executivo Municipal, apresenta 270 milhões de reais em investimentos em infraestrutura urbana aqui na cidade de Blumenau, fazendo o maior conjunto de obras simultâneas na nossa cidade. Nas votações, destaque para a discussão e votação de emendas ao PPA, Plano Plurianual de Investimento, no município de Blumenau, para os próximos quatro anos. A matéria ainda segue os trâmites semana que vem no plenário da Câmara. O PPA, para que todos saibam, é o Plano Plurianual, que faz para os próximos quatro anos os investimentos que o governo vai ter na nossa cidade, nas mais diversas áreas, transporte, na saúde, na educação. Então, teve, claro, foi bem calorosa a nossa conversa e a votação, até porque cada um quer defender um pouco, mas todos eles no bem comum, que é o bem-estar da nossa sociedade, o bem-estar da nossa comunidade. Obviamente que o Executivo deixou pronto o PPA, houveram algumas emendas que não foram favoráveis, até em função do entendimento que já se tem, que não dá para nós estarmos abrindo o PPA de uma forma diferente, até porque são técnicos que fizeram e deixaram prontos. Mas nós vamos agora, ainda temos o LOA e tem a LDO, que a gente vai estar votando e que a gente vai estar tentando conduzir algumas coisas que não foram possíveis e ser conduzidas no PPA. Lembrando que para mais notícias, você pode acessar o camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. Por hoje é isso, o resumo da semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, excelente final de semana ou excelente semana para você e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho